É com os dois, valeu, processo? Segura, Beca. Vem, 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 vem. Vem, 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 na frente e volta. É esse ali, processo, é só o da frente. Só vem nesse aqui e volta. Vai, vai. Saia, usa bem o braço, usa bem o braço, velocidade, vai dar mais velocidade. Boa, vem, 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 vem. Boa, vem, vem. Dá um tiro. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai.